Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Soldier, fabricado pela Elephone. Então, bora pro vídeo. O Soldier é fabricado pela Elephone e roda o Android 8.1. Vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Bem, você pode se assustar um pouco com o link que você vai encontrar, porque é da loja Cool & Cool. Pra você que não conhece, é uma loja praticamente igual a GearBest e a Banggood, só que o foco dela a priori são eletrônicos, smartphone, tablet, notebook, enfim, tudo de eletrônicos. Tanto que o Elephone Soldier você só encontra na Cool & Cool. Enfim, é uma loja bem confiável, eu tô pensando em adquirir uns acessórios lá que eu vou mostrar pra vocês depois, mas isso é pra outro vídeo. Mas enfim, pode confiar que é uma loja muito segura. Ele já possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 2560x1440, é uma tela 2K, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 534. Seu processador é um processador que já não aparecia faz um bom tempo, que é um Helio X25. Fabricado pela MediaTek de 10 núcleos, possui dois núcleos de alto desempenho de 2.5 GHz, quatro núcleos de desempenho intermediário de 2.0 GHz e quatro núcleos de desempenho básico ou economia de bateria de 1.5 GHz. A sua GPU é a Amade T880 MP4. Suas câmeras, a traseira se trata de uma Sony IMX 220 e a frontal uma Samsung S5K3 P3. A traseira possui 21 megapixels e a frontal 16 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 800 MHz, memória interna 64 ou 128 GB, expansível até 512 GB por meio de cartão SD. Na parte de conectividade, ele possui espaço para dois chips ou um chip e um cartão micro SD, Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, GPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores é onde o celular se destaca, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, vale lembrar que ele possui uma bússola física, giroscópio, biométrico, barômetro, termômetro e umidade. Ele possui uma bateria de 5.000 mAh fabricada pela Elefone, entrada de energia de 5V 2A até 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em metal e um polímero de alta resistência a temperaturas, alto fonte na parte de trás, disponível nas cores preto, verde e amarelo, um peso de 251 gramas e a certificação IP68 que atesta que é resistente a água e poeira. Vale ressaltar também que esse botãozinho vermelho que vocês estão vendo abaixo do flash da câmera é um botão de SOS que se você aperta, ele começa a emitir o sinal de SOS em código Morse usando o flash da câmera. Esses 8 pinos dourados que vocês estão vendo à direita desse botão vermelho é para acessórios que o Elefone não lançou ainda, mas praticamente iguais àqueles do Moto Z, aqueles que você encaixa. Na caixinha de som, também tem o do projetor, da bateria S, enfim, vai ser a mesma pegada. Ele também possui um botão à sua direita que ele ativa uma lanterna adicional em cima, do lado da entrada de fone P2, ou seja, é um celular com vários apertrechos. Seu valor está aí na casa dos R$ 780 na sua versão mais simples. Pois bem, seu primeiro Pro, algumas pessoas podem não achar essa linha X da MediaTek tão eficiente assim, mas o X25 acaba sendo um bom intermediário e não chega a ser um top de linha, pelo amor de Deus, não considere isso, porque ele era muito beberrão. É essa linha que a MediaTek tentou colocar aí no mercado como top de linha, só que se provou intermediário no máximo. É um processador que não vai te deixar na mão, roda praticamente tudo que tem na Google Play. Talvez um ajuste aqui ou outro ali numa configuração de vídeo mais pesada, mas não vai te deixar na mão em praticamente nada. Sua bateria é 5.000 mAh, mesmo com esse processador não sendo tão econômico quanto outros, é uma bateria bem considerável, 5.000 mAh. Isso eu achei que foi o teto que eles conseguiram colocar, porque 1.3 cm de espessura que o aparelho tem, 5.000 mAh já está demais até. Mas enfim, você deve ter muita bateria para o seu dia, eu chutaria isso pela minha experiência com MediaTek umas 16 horas. As câmeras, caso você queira pesquisar, vou repetir os modelos, se trata de uma Sony IMX 220 como traseira e uma frontal Samsung S5 K3 P3 como frontal. São boas câmeras. A da Sony tem alguns problemas com filmagens noturnas, porque essa série 2, né, IMX 2, ela tem alguns problemas com imagens noturnas, mas nada que o flash dele, que é muito forte, diga-se de passagem, não resolva. E vale lembrar também que é um celular de resistência, então ter câmeras boas já sai na frente de alguns da concorrência que usam Omnivision ou câmeras genéricas. Questão de tela. Tela 2K com proteção Gorilla Glass. Então, isso pra mim já é pró, porque tem alguns celulares de proteção que usam telas HD, ou seja, 720p, enquanto esse usa 2K. Sua resistência, ele além de ter proteção na tela, possui a certificação IP68 e também possui um corpo em polímero de alta resistência a calor. Ou seja, é um celular bem resistente. E não menos importante, ele possui a entrada P2, que é uma reclamação que eu ouço muito dessa categoria de celulares. O pessoal fica indignado que não tenha entrada P2 nos smartphones. Isso tem um motivo, tá gente? É porque é uma entrada a mais pra poder entrar água ou poeira. Então, as fabricantes acabam tirando elas e colocando o Type-C apenas. Mas, se pra você a entrada P2 é um ponto crucial no smartphone, tá aí. O Elephone Soldier possui a entrada P2. Mas, é claro, no final quem decide é você. Você compara o Elephone Soldier? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Então, foi isso. Se você curtiu o preview do Elephone Soldier, deixa um like aí e se inscreve se não for inscrito no canal. Vale lembrar que temos um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo. Mas, foi isso. Valeu, falou e até a próxima.